A cidade de Alto Garças consagrou no último domingo, dia 6 de outubro, pela terceira vez, Júnior Pituxa como prefeito do município pelos próximos quatro anos. O candidato do PL teve 56,33% dos votos, enquanto Angelita Murim, do Republicanos, teve 43,67% dos votos válidos. A eleição municipal 2024 teve 2,7% de votos nulos e 0,96% em branco e um total de 1.309 abstenções.